Essa canção, ela fala do poder que há na fé, poder que há na atitude. Eu tenho dito que toda ação provoca uma reação. E quando a gente provoca uma reação divina, o negócio fica sério pro inimigo. Então a gente tem que provocar a reação do céu pra viver o milagre, viver o impossível. Aleluia. Olhem pra mim, estava igual a você, não sabia o que mais fazer, nem mesmo para onde ir. Olhem pra mim, vazia era o meu coração, tristeza, rancor, solidão. Até que um dia eu senti O que Daniel sentiu na cova dos leões O que Moisés sentiu quando abriu o mar O que Josué sentiu quando o sol parou E as muralhas de Jericó derrubou O que Lázaro sentiu quando ressuscitou O que Davi sentiu quando Golias derrubou O que Paulo e Silas sentiram na prisão Vendo o tremor Dá um som Eu senti Deus movendo o impossível Provando ao inimigo Ele muda a história E muro destino Faz o incompreensível Para te guardar Eu senti Deus quebrando as correntes Desderrubando as muralhas Abalando o inferno Provando que nunca falha E nunca falhará Eu senti O que sentiu O cego de Jericó É o agir de Deus Aleluia E a mulher samaritana E a mulher samaritana Junta ao poço de Jacó Eu senti O que sentiu a mulher Na multidão Em sua última esperança Tocando em Jesus Então recebeu Virtude Eu senti O que sentiu Só em sua aprovação Que mesmo sem saída Sem ver solução Não negou Adeus Eu senti Deus movendo o impossível Provando ao inimigo Ele muda a história E puro destino Faz o incompreensível Para te guardar Eu senti Deus quebrando as correntes Derrubando as muralhas Abalando o inferno Provando que nunca falha E nunca falhará Deus nunca falhará Ele é fiel Deus nunca falhará Deus nunca falhará Deus nunca Nunca falhará Fiel! Aleluia! 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 paintings